lá em cima, fechou galera, ó tem um cara aqui tem um cara aqui, com minha cap com minha cap, moleque doido, colzão tá ferrado colzão tá ferrado, nossa, joguei bagulho errado, joguei o rolê errado joguei o rolê errado e o colzão tá correndo com o outro aqui Fala aí pessoal, tudo certo? Eu sou o Donatello e estamos aqui pra começar mais um vídeo mais um vídeo de Survival Points galera, pra quem não viu o último episódio tá passando card aqui em cima, passa lá pra vocês verem o azar que a gente teve a gente quase conseguiu matar o Cole, beleza? mas é o seguinte galera, estamos aqui no mais um episódio estamos no episódio que a gente vai tentar se equipar mais forte vamos tentar abrir mais Lucky Block o possível, beleza? eu tava quebrando alguns easter eggs aqui e acabei conseguindo quase um Fujima, né? e eu tô com duas Enderpeel que vai ser importante pra gente fugir e ir atrás de Kill também e eu lembrei aqui galera, que quando eu abri o Lucky Block veio alguns lobos e esses lobos aqui, cara, eles ajudam demais mas enfim, ó, deixa eu baixar um pouquinho o volume do zumbi que vai ser importante, ó, também dos lobos aqui e fechou galera, ó a gente tá com basicamente 6 lobos aqui dá muito dano a esses lobos se alguém vir combar a gente, entendeu? então, vamos andar com eles, vamos tentar deixar eles vivos o problema é que eu tenho que abrir o Lucky Block, velho e eles tem que vir comigo só que eu tô com medo de vir uma explosão e acabar com todo mundo, né? primeiro, deixa eu tentar achar uma botinha aqui da boa pra eu tentar pelo menos craftar ou alguma coisa assim porque eu tenho um bloco de diamante aqui, ó tenho dois blocos de diamante só que eu não tenho a botinha não tem a famosa botinha, né? pra gente ficar tipo, Fujima assim bonito e eu também não tenho espada, cara preciso de uma espada de Dima preciso de uma espadona de Dima da bruta, velho opa, abri sem querer aqui vamos abrir mais um, vai abre mais um, por favor, sorte cara, eu tô azarado, galera sinceramente, tô com azar Lucky Block não é minha praia todo mundo sabe aí, quem viu Hardcore entende que Lucky Block não é minha praia eu deixei uma Lucky Block 60% de chance e ainda tipo, consegui morrer morrer pra... pra explosão, entendeu? então, foi complicado bloco de Dima aqui só que a gente não tem picareta tem só picareta de madeira, né? vamos começar a abrir mais desses easter eggs aqui rapidinho, fechou? a gente precisava de uma bota, velho eu vou abrir no shift aqui porque a galera sabe que eu spawno aqui, galera a galera sabe que eu spawno então tem um... opa veio uma espadinha da bruta aqui pra gente calma aí, deixa eu pegar essa espada fechou uma espadona da boa ok, pelo menos eles não sabem, né? onde que é nosso baú ali que a gente guarda as coisas e tudo mais, entendeu? eu vou ter que parar de abrir Lucky Block aqui perto, galera porque senão eu vou começar a deixar muitos mobs aqui na onde que eu tô e eu não quero isso eu quero, tipo, andar num negócio que seja suave de nada, assim, entendeu? seja de boa pra gente andar ó, vem mais um bloco de Dima aqui deixa eu pegar essa picareta de diamante aqui e bora pegar aquele bloco que tava ali no chão, ó deixa eu também pegar esses diamantes que tem bastante diamante aqui no chão e eu não tô pegando, velho tô vendo isso, ó abre isso aqui que nem louco esse aqui também nossa, acabou deixa eu ver esse aqui é um Lucky Villager não, esse aqui é um Villager normal esse aqui é um Villager normal só que tem um tem um porém ele dá cinco maçã galera essas maçãs aqui ajudam a gente a fazer o quê? ajuda a gente a fazer maçã dourada eu vou pegar o máximo de maçã que eu puder conseguir pegar, velho peguei um pack de maçã aqui um pack, meu queridão calma aí calma aí deixa eu pegar bastante aqui calma, pega mais nossa, eu não tô conseguindo pegar, velho tá bugado enfim, né enfim, bugou mas já temos 37 maçãs aqui já vou voltar ali vou guardar no meu baú porque essas 37 maçãs podem se transformar em maçã dourada e maçã do capiroto, velho então é muito importante a gente ter essas maçãs em nossas mãos assim quer ver? deixa eu colocar aqui já beleza? guarda a maçã aqui temos 39 maçãs tamo do bom deixa eu ver se não tem ninguém aqui perto pra eu pegar esses ouros aqui que vai ser importante, velho esses ouros aqui vai ajudar a gente lá pra frente entendeu? ou até a mesma agora entendeu? que vai ser importante pra eu pegar uma skill, entendeu? formar uma skillzinha de boa assim primeiro eu quero fazer o que? quero ficar com uma capiroto, velho se eu tiver com uma capiroto vai ser de boa entendeu? se eu tiver com uma capiroto eu consigo fazer o que? ai, deixa eu abrir sai daqui cachorrinho enchantment table isso daqui vai ser bom isso daqui vai ser tipo perfeito enchantment table meu querido é muito forte deixa eu ver se não tem ninguém me olhando beleza deixa eu guardar aqui calma aí fechou? guarda isso aqui ok vou guardar esses mas ó dá pra me fazer uma maçã do capiroto galera dá pra me fazer uma maçã do capiroto pra gente tentar tipo tirar a sorte grande aí nos negócios entendeu? dá pra gente tentar ficar bonado calma aí vou fazer o seguinte ó vou colocar aqui encher ok e vou fazer uma maçã do capiroto temos uma maçã do capiroto pra gente tentar formar uma kill entendeu? dá pra gente tentar formar uma kill da bruta só que o problema é que eu não posso arriscar tanto assim porque agora a gente tá meio que sem nada sem escapatória entendeu? então eu primeiro preciso pegar comida e também preciso pegar o que? uma botinha pra me ficar fodima se eu tiver uma botinha e tudo mais assim a gente consegue velho ó também é bom a gente pegar esses blocos de ouro aqui que dá pra gente fazer as maçãs de boa velho dá pra gente fazer as maçãs de boa só que o duro que não vem bota né velho tô vendo isso só vem aqui vem uma botinha da boa fechou vamos pegar essa bota ok tamo fodima só que eu preciso comer preciso comer não tenho nada pra comer tenho só sopa mas é bom já essa sopinha já ajuda pra caramba dropa isso quebrou vamos quebrar mais veio mais sopa fechou toma essa sopona pra gente ir na nossa vida ok galera agora dá pra gente ir atrás de pvp queria ir atrás de pvp só que eu não sei se eu uso essa nossa espada de fieri velho que é a espada que dá tipo fogo que eu acho que foi o que o tiff veio em cima de mim eu não lembro se ele tava com essa espada de fieri eu não vi não consegui enxergar entendeu? só deixa eu guardar umas peças aqui de item que eu tenho de diamante que vai ser importante também no final né deixa eu só guardar as coisas aqui fechou fechou molecão muito boa ok ó tá bom tamo bonado tamo forte aqui pra ir pro combate só que eu quero mais abrir mais ovinho pra ver se a gente consegue pegar mais enderpeel e tudo mais assim pra gente conseguir fugir e até mesmo né ir atrás de kill e até tentar achar mais alguma coisinha aqui vai que vem uma massa dourada né nunca se sabe veio um bloco de ouro de dima lá em cima fechou galera ó tem um cara aqui tem um cara aqui com minha cap com minha cap moleque doido colzão tá ferrado colzão tá ferrado nossa joguei bagulho errado joguei o rolê errado joguei o rolê errado e o colzão tá correndo que nem louco aqui não vai se escapar não colzinho você que vê pro duelo você vai chamar então você que vê pro du você chama você que vê pro duelo você chama parça cadê o colzão nossa o colo tá correndo demais velho você é louco fez eu gastar uma massa do capirota aqui à toa eu também inubei velho coloquei o bagulho de primeira aqui ó vamos ver os itens dele ele se matou mas eu quero nossa quem tá ali tá de tusk tá de tusk velho eu não sabia que podia tusk caramba sinceramente eu não sabia que podia tusk vale itens de luck vou perguntar aqui ó perguntei se vale itens de luck né porque eu esqueci não sei se vale ou não tá olha o colzão aqui olha o colzão aqui galera nubano nubano me matou quando eu tava nub ferrou pra ele já era tá ferrado colzinha tá ferrado colzinha tá ferrado que eu quero farmar uma skin em você e agora você tá ferrado colzinha tá ferrado vem pro duelo pronto já tomou uma aqui já morre pro donatello já dá uma killzinha quem que tu tu mandando ferrou ferrou brô consegui me matar galera consegui me matar só que o problema é que ele tá por aqui e ele tá de tusk calma aí deixa eu me equipar fechou moleque pega esse enderpeel o que vai ser importante corre contou doni contou contou que contou essa kill meu deus não não sei não sei se contou velho ai caramba contou essa kill tá o edu falou que contou aquela kill que eu morri enfim a gente tem que se preparar porque o colzinho também tá aqui perto então opa esse aqui é do bom esse aqui é do bom deixa eu ver se tem alguma coisa que eu quero aqui nada tem sharpness 2 aqui que é importante a gente levar vou guardar lá no baú todos esses livros aqui que a gente tem eu vou guardar no baú porque vai ser importante uma hora só que a gente não pode morrer mais uma vez galera porque se a gente morrer mais uma vez a gente tá fora do próximo a gente tá fora acabou o nosso acabou o nosso famoso acabou pra gente acabou entendeu se você morre mais de duas vezes pra player você basicamente perde o direito de jogar você só pode jogar no próximo episódio entendeu mas é esse negócio aí galera que eu tô te falando já consegui farmar uma kill ali no call a gente já pelo menos tá tipo beirando os caras tamo chegando nossos lobinhos tá ajudando pra gente pra caramba vai ser importante a gente andar com os lobinhos e tudo mais só que eu quero começar a abrir luck block quero começar a abrir luck block pra ver se minha sorte tá voltando aqui porque sinceramente tava difícil tava complicado aqui os negócios não tô conseguindo mas o edu veio de tusk tem um cara ali velho conta ali ó conjuga um enderpeel em mim achando que vai tentar me matar aqui né meu querido você tá brincando com fogo colzinho tá brincando com fogo meu parça brinca comigo não brinca comigo não mas o edu tá fazendo a rapa agora velho o edu conseguiu uma lucky potion e ele tá tipo basicamente só ferrou 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 velho me matei colzinho tá aqui perto temos que correr daqui rapidamente rápido abre essas luck abre essas luck aqui pra ver se vem alguma coisa da boa calma aí corre daqui deixa eu ver se o colo tá aqui perto nossa velho eu tô bugado eu buguei nos ovinho velho meu deus que ódio tá enfim vamos continuar abrindo aqui abre mais esse negócio aqui pra ver se tá veio da boa veio do bom veio do bom né veio do bom só que a gente tem que tomar cuidado com o famoso colo deixa eu ver se tem alguma coisa aqui fechou não tem mais nada o que tem aqui também pra gente vamos abrir o lucky block já que a gente já perdeu nossos itens mesmo abre o lucky block nem louco pega esses negócios que vai ser importante calma aí equipe esse negócio aqui fechou quebra aqui nossa velho veio no tnt tnt cara tnt eu não aguento pelo menos abriu um lugar aqui pra gente se matar qualquer coisa se vem alguém aqui a gente já se joga entendeu nossa velho mais tnt velho que azar é esse guys não que azar que eu tô tendo falo pra vocês tô tendo azar pra caramba só que o colo tá aqui perto a gente tem que tomar cuidado com esse negócio também que o colo tá aqui perto e eu não posso andar de pelado não não posso andar pelado vou colocar meu fiel na mão aqui nossa dure que eu não posso andar de fiel né velho dure que eu não posso andar de fiel dure que eu queria andar de fiel mas eu não posso velho porque se eu perder esse fiel aqui meu querido é dois toques pra gente perder e dois toques pra gente tipo perder tudo né mas enfim ó o edu tá fazendo a rapa edu já tá com 5 pontos já deixa eu ver essa espada aqui se é da boa dure que a gente não tá conseguindo ter sorte galera se a gente tivesse pelo menos uma sortezinha fazendo uma fezinha assim na na lucky block até que dava até que dava pra gente tipo tentar pegar mais uma kill mas não deu velho não deu dessa tem uma capirota à toa ali vocês podem ter achado que é burrice né mas eu fiquei com medo primeira vez que eu tô jogando aqui survival points vocês estão vocês tem que ter ideia de que tipo caramba não sei o que eu tô fazendo ainda né primeira vez você sempre faz caca mas na segunda a gente já melhora um pouquinho as coisas fechou tusk ah não veio tusk velho veio só um frasquinho cara eu só queria um tusk eu nunca pedi nada entendeu nadinha de nada só que era um tuskzinho sendo bom mas não vem né mas não vem mas não vem né deixa eu ver aqui que veio fechou eu quero abrir mais lucky block né eu duro aqui tipo aqui onde que eu tô eu já rapinei todas as lucky velho vou sair daqui vou vazar daqui só quebrar mais isso aqui pra ver ver um bolinho do bom sai daqui bichando mata esse bicho aqui vamos vazar daqui galera bora vazar daqui deixa eu abrir mais luck aqui ó abre essas luck aqui que nem louco tô nem aí tenho nenhum item bom mesmo só isso aí vai que ele vem um tusk aqui do bom deixa eu ver isso aqui é azar o outro é azar não vou nem abrir caramba sai daqui velho sai daqui que medo de vir player aqui velho caramba fechou veio o gato pra mim agora o que que é isso aqui veio mais nada tá bom é pelo jeito eu vou morrer aqui de de veneno porque tá complicado parece que tinha alguém atrás de mim sorte que foi a gente morrer pro veneno mas enfim né gente olha só o o edu tá com 6 nitro com 3 col com 2 eu com 2 contou eu não sei como que eu tô com 2 kills mas enfim tô com 2 kills ali deixa eu ver é eu tô com 2 kills tô com 2 kills não lembro se contou quando eu ataquei alguém ferrou col tá na minha bota ferrou que o col tá na minha bota fechou ferrou corre corre que o col tá me campando velho que pilantra que cara pilantra velho sacana tá me campando velho me joguei me joguei consegui me jogar ufa senhora caramba conseguimos galera conseguimos me jogar mas o col tá marcando meu spawn aqui cara o problema é esse que o col tá junto comigo cara colzão tá junto comigo ele tá marcando meu spawn pilantrinha que pilantra deixa eu ficar aqui por aqui por perto ele tá marcando meu spawn velho eu tô com eu tô com uma vontade de pegar aquele meu fieri lá e ir atrás dele de matar ele combado só que eu não sei se eu consigo não sei se eu tenho pvp pra isso eu vi alguém passando ali fechou vi alguém passando ali mas enfim bora já pegar as coisas aqui pra gente voltar tentar voltar ativa né de novo o problema é esse galera aqui eu tô com bastante tendo baú ali entendeu ó o col ali col tá ali velho col tá ali será que ele me viu ele me viu o problema é que ele me viu o problema é que ele me viu caramba o problema é que ele me viu velho é difícil nossa ferrou é um de um lado é o tiff e de outro é o col calma aí vou ter que dibrar eles porque eu sei onde tem um buraco pra mim conseguir sair daqui eu sei onde tem um buraco velho eu sei onde tem um buraco pra mim conseguir me jogar daqui fechou tiff conseguiu marcar o col col já tá eliminado dessa daqui só deixa eu ficar no shift aqui ó pro tiffão não me ver pro tiffão não me ver fechou ó tamo safe aqui o tiff tá logo ali na frente parece que ele me viu ou não me viu ele não me viu ai que sorte galera que sorte tiffão tá vindo aqui ó deixa eu ver ele vazou tiffão vazou tiffão vazou no bruto ali mas enfim ó conseguimos tamo sobrevivendo aqui não tamo dando kill pra ninguém entendeu não tamo dando kill pra ninguém só que o tiffão tá aqui ainda velho ele tá tipo perseguindo aqui ele tá querendo ficar aqui no lugar aqui velho tá querendo ficar aqui no lugar só que o problema é que eu preciso de mais um full dima velho preciso de mais um full dima quer ver vou fazer um full dima aqui rapidinho pegar esses três aqui mais dois blocos de dima que dá pra gente fazer um full dima do bom pra gente já ficar tipo protegido né velho vai que o tiffão vem aqui tenta acabar com a nossa raça e a gente não tem nada pra se proteger fica complicado fica complicado faz o chapéuzinho coloca mais dois blocos pra coisa aqui faz aqui e a botinha também fechou botinha ok moleque doido conseguimos tá tamo full aqui pelo menos full não né falta a famosa o tiff morreu pelo cofre o do cofre tá aqui por perto então velho porque o tiff tava aqui em cima tava aqui por perto cara a gente tem que tomar cuidado com esse negócio aqui deixa eu guardar os outros negócios aqui no baú que é importante velho é importante que a gente tem ouro de diamante reservado aqui caso a gente morra né a gente já tem um diamantinho tipo guardadinho ali pra gente usar e aquele negócio né ó tô com uma espadona aqui eu até queria enfrentar o edu e tudo mais só que o edu cara ele deve tá muito forte deve tá de tusk esses negócios pra tá matando todo mundo pra tá com oito kills aqui meu querido deve tá um tusk rolando solto o tusk deve tá rolando solto no edu vocês não tem noção o edu deve ter achado tipo algum cara que vendesse esses negócios e tal assim entendeu tipo tipo um luck villager que vende esse tusk entendeu ele deve ter escondido ele pra ninguém pegar velho certeza que eu iria fazer entendeu se eu tivesse um luck villager daquele fechou vem umas poções da boa aqui que não serve pra nada e veio mas opa consegui safar aqui do posto de lucky block beleza galera pelo jeito que a gente vai terminar mais o episódio conseguimos matar um pelo menos nesse episódio aqui lucky block tá não tá dando nada olha não tá dando lucky block não tá dando galera sinceramente ferrou vou perder meus itens de diamante que não ai o duro que eu não tenho não tenho nada velho não tenho nem tipo um baldinho de água pra me salvar cadê só tem um balde de lava aqui meu deus do céu vai e fala que vem um balde de água fala que vai vir um balde de água fala que vai vir não não veio meu deus do céu que negócio chato né mas enfim galera terminamos mais um episódio aqui a gente tá com muito azar sinceramente não sei o que eu vou fazer com esse azar né mas enfim vou tentar dar um jeito vou tentar abrir mais lucky block vou sair aqui desse quarto no próximo episódio eu vou andar pelo mapa e seja o que deus quiser vou em fudima pelo menos né vou ver se eu consigo craftar mais uma quase não saiu vou ver se eu consigo craftar mais uma maçã do capiroto porque aquela lá é da bonada aquela lá é da bonada se o colo não tivesse se o colo não tivesse enderpeel naquela partida lá que a gente matou ele ele não ia conseguir estafar velho tenho certeza porque eu tava cheio de coisa mas enfim vou terminar o vídeo por aqui espero ver vocês no próximo valeu falou e Donatello saindo fui